Está em todos os jornais, mesmo que isso não seja uma surpresa. Em 2023, o Brasil caiu 10 posições no ranking global que mede a percepção da corrupção. Esta aí é a primeira página do Estado de São Paulo. E tem matéria de página inteira com o seguinte subtítulo. Em 2023, o país recuou para a segunda pior posição na série histórica, centésimo quarto lugar, entre 180 nações. Orçamento secreto e decisões de Toffoli influenciam o resultado de Zong. Capa do Globo. Brasil cai 10 posições em ranking contra a corrupção. E a matéria ocupa quase uma página inteira. O subtítulo é País fica abaixo da média global e atrás de nações como Cazaquistão e Bielorrússia em lista da transparência internacional que criticou a atuação dos poderes, escolhas de Lula ao STF e avanço do Centrão sobre o orçamento. O Globo fez também editorial. Alta na percepção de corrupção traz custo ao Brasil. O subtítulo é Recuo do país em ranking global expõe enfraquecimento de instituições de controle depois da Lava Jato. Também tem editorial na Folha de São Paulo. Mais corrupção. E hora do Brasil em ranking global decorre de um pacto de impunidade entre políticos e autoridades. E matéria de página inteira. Na parte baixa, a manchete é ONG anticorrupção critica Lula pelas indicações de Zanin, Dino e Gonê. O ranking da ONG Transparência Internacional é feito desde 1995. E essa é a pior queda do Brasil desde 2017. A escala vai de zero, o pior cenário, a 100, o melhor. A Dinamarca, que está em primeiro, tem 90 pontos. O Brasil em 2023 perdeu dois pontos. Foi de 38 para 36. E está abaixo da média global, que é de 43 pontos. Está abaixo da média das Américas, também de 43. E bem abaixo da média dos países mais ricos do mundo, 66 pontos. O Brasil está pior até do que a média dos países que são considerados democracias falhas. 48 pontos. Aliás, nosso país já deveria ter sido incluído nesse grupo, que reúne nações com problemas como falta de liberdade de imprensa. De acordo com a ONG, o que contribuiu para esse aumento da percepção de corrupção? O enfraquecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito. O relatório lista alguns pontos negativos do governo Lula. Indicação de Cristiano Zanin, advogado e amigo pessoal do petista ao STF. Isso, de acordo com a Transparência Internacional, ataca a autonomia do judiciário. A indicação do Flávio Dino para o Supremo. Está no relatório. O Dino tem perfil político e o STF já está excessivamente politizado. Também fez o Brasil cair no ranking, o que a Transparência Internacional chama de prática de judiciário de coalizão. Por quê? Porque o Paulo Gonê foi indicado para a PGR a partir de negociações políticas que envolveram ministros do STF. Jogaram contra o Brasil as relações impróprias entre magistrados políticos e empresários e também a falta de transparência sobre a participação de ministros do STF em eventos patrocinados. O relatório faz críticas pesadas a Dias Toffoli, que tomou decisões isoladas de maneira monocrática e com fortes evidências de conflito de interesses e outras heterodoxias processuais em casos de corrupção. Está assim no relatório. Toffoli atendeu a demandas que tiveram imenso impacto sobre a impunidade de casos de corrupção que figuraram entre os maiores da história mundial. Em setembro do ano passado, o Toffoli anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. Em dezembro, ele suspendeu multa de mais de R$ 10 bilhões aplicadas ao grupo JF, do qual a mulher dele é advogada. Também há críticas à mudança na Lei das Estatais por liminar do então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que vai assumir o Ministério da Justiça. Essa alteração na lei abre a porta para indicações políticas para empresas controladas ou que tenham a participação da União. Porta aberta para o loteamento das estatais, para o uso político dessas empresas e para novos casos de corrupção. A ONG diz que no governo Lula há uma negligência no resgate da autonomia do sistema de justiça, que o petista foi incapaz de reconstruir mecanismos de controle da corrupção e o sistema de freios e contrapesos democráticos. Também contribuíram para essa queda do Brasil a manutenção das emendas do relator, que antes eram tratadas como parte de um orçamento secreto, e ainda o aumento do fundo eleitoral para 2024. A ONG propõe acabar com as emendas parlamentares e a adoção de critérios técnicos para indicação a cargos no governo, descartando pessoas envolvidas com corrupção ou investigadas por corrupção. A Transparência Internacional conseguiu até encontrar pontos positivos com a volta do Lula. Sabe quais são? A ONG cita indicações para a Polícia Federal com base em competências técnicas. Sim, técnicas. O Lula botou na direção-geral da PF o ex-chefe da segurança dele, o que o Bolsonaro não pôde fazer. Botou o delegado que investigou a facada no Bolsonaro numa diretoria da PF. E o Lula ainda criou uma diretoria na Polícia Federal para abrigar outro segurança dele. A Transparência Internacional também gostou da reforma tributária, que, de acordo com vários tributaristas, é ruim. E pior, tem vários pontos ainda incertos. E o Bolsonaro não foi esquecido. Só o Lula, que não consegue esquecer o Bolsonaro, que está escrito no relatório destruiu marcos legais e institucionais anticorrupção, que reduziu a Transparência e disseminou fake news e discurso de ódio. É sempre a mesma conversinha. Então, quando a ONG fala mal do Bolsonaro, em cujo governo não teve mensalão, não teve petrolão, os petistas adoram. A Glaise Hoffman, presidente do partido, aplaude. Só que a Transparência Internacional não está sabendo que é proibido criticar o Lula, apontar tudo de errado que ele fez e faz. É proibido. E a Glaise foi para o X, o antigo Twitter, e publicou o seguinte. A ONG Transparência Internacional tem longa trajetória de desinformação sobre os governos do PT. Mas no relatório anual divulgado ontem, passou dos limites. Ela escreveu que o relatório revela apenas a má vontade e a oposição política da ONG à Lula e ao PT. Aí, com base nessa publicação da Glaise, a Gazeta do Povo deu ao seu editorial o seguinte título. A má vontade do petismo com o combate à corrupção. E esse editorial, lembra que a Transparência Internacional não é a única a fazer alertas sobre a falta de integridade dos poderes e das instituições brasileiras. A OCDE já tinha se mostrado preocupada com os retrocessos no combate à corrupção. O clube dos países mais ricos também criticou, no fim do ano passado, a atuação do ministro Dias Toffoli, que foi indicado para o Supremo pelo Lula. E estamos assim. Fim das liberdades, mais corrupção que nós podíamos esperar de um governo do PT que promoveu o mensalão e o petrolão. O que podíamos esperar do Lula, condenado em três instâncias por unanimidade no TRF, no STJ, por corrupção e lavagem de dinheiro. Alguém que teve habeas corpus recusados pelo STF, até que, de repente, tudo mudou. Lembram o Alckmin dizendo que o Lula queria voltar à presidência para voltar à cena do crime? Pois bem, o Alckmin agora é cúmplice de todos os absurdos que a gente viu no passado e que voltaram a ameaçar o Brasil. Alguma surpresa? Não. Infelizmente, não.